As vezes você não entende a capoeira, mas ela sempre entende você. Eu vou seguir com ela a vida inteira, e sempre com ela vou viver. As vezes você não entende a capoeira, mas ela sempre entende você. Eu vou seguir com ela a vida inteira, e sempre com ela vou viver. Fica na vida sempre treinando, pois se você parar é bem pior. E logo te aviso meu amigo, isso não fará você melhor. As vezes você não entende a capoeira.